Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez nós vamos continuar aquela nossa série Jogando Até Perder Eu fiz aqui o nosso deck de Dragão Infernal, Zap, Lava Round, Hordas de Servos, Goblins Lanceiros, Mineiro, Princesa e Bola de Fogo galera O nosso gomo vai ser jogar o Lava Round e botar o Dragão Infernal pra tomar conta dele Pra ir lá protegendo ele dos gigantes e essas coisas assim afora Vamos ver o que vai dar Lembrando que a Jogando Até Perder nós temos uma vida Se a gente morrer uma vez a gente pode continuar Se morrer a outra vez a gente não consegue jogar A gente tem que parar nosso vídeo Porém a Jogando Até Perder e temos uma vida extra Vamos começar aqui a nossa partida Vocês que curtem Clash Royale Deem aquele seu like, é muito importante E vamos a isso galera Marineford, Luke Beleza Boa sorte mano Boa sorte Eita caraca Joguei mal, joguei bola de fogo péssima mano Ele conseguiu chegar na gente ainda Jogou a princesa Beleza, não faz mal A gente começa a atacar pro Lava Round Vamos atacar pro outro lado Porque essa torre já quase levou mano Essa torre ele já quase levou Beleza, vou botar uma princesinha aqui Um Zap pra ajudar a acabar com isso Droga, o Zap tinha que ser na princesa Faz mal A nossa princesa mata dele Beleza Lava Round Lava Round não Dragão Infernal Vamos ver que bicho vai dar Aqui atrás batendo também Beleza Beleza Nosso Dragão Infernal Como é que leva? O Dragão Infernal é muito forte O Dragão Infernal é muito forte Beleza Já perdeu a princesinha dele lá em cima De novo Beleza galera Estamos mais ou menos Os Esqueletinhos deram um acerto dano ali na gente Fazer o que né Acontece Beleza Nossa princesa aqui Vamos perder a torre Vamos perder a torre Mas não dá nada galera Relaxa Relaxa Não dá nada Dá nada Dá nada Mineiro aqui ó Mineiro aqui ó Beleza Vamos jogar os Goblins Pra acertar aquela princesa dele Beleza Beleza Outro Dragão Infernal Dragão Infernal Lava Round Perdão galera Falei errado Joguei errado também Eu quis me precipitar Pra dar um 3 coroa de uma vez Joguei erradíssimo Meus Goblinzinhos lá Acabando com tudo Mineiro aqui atrás E primeira vitória ganha A primeira vitória foi garantida O lagar de barriga E não foi ainda não galera Mas agora foi ó Adeus Sayonara Au revoir Beleza galera Primeira vitória É nossa Benarki aqui Representando 30 troféus 30 troféus bolado Vamos pra segunda Batalha Galera Ah moleque Beleza Mohamed Arab Warriors Boa sorte mano Tá Não tenho o que jogar mano Vamos dar um zap Aqui nele Só pra não Ficar muito tempo Sem perder Coisas Ele colocou Coletor de elixir Ele deve ter um deck Pesado galera Ele deve ter um deck Pesado Vai Showtime Dar uma bola de fogo ali Pra ajudar né Dragão infernal Como é que é mal Dragão infernal Derrotou Dragão infernal Dizimou o rei dele galera Não sei se vocês repararam O dragão infernal Dizimou o rei do cara Simplesmente Puf O rei do cara Derreteu Com tanto calor Do dragão infernal Beleza Ele tá ali Com mais ele Vou jogar mais um zap Aqui Beleza Ele deve tá com o deck Muito pesado galera Ou não Lava round Vamos fazer o mesmo ataque O mesmo ataque Deu muito bom da outra vez Ei Tá Dragão infernal Aqui Horda de servos Aqui Danada Danada galera Ele jogou fúria Ele gastou fúria ainda Mas olha o ataque Nosso que tá indo lá Pra vida dele Vamos quebrar Esse coletor de elixir dele Beleza 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 Dragão infernal Tipo o que? Tipo afeganistão E a gente vai insistir Pela esquerda Pra ele não focar Na direita Se ele focar na direita Pode acontecer De derrubar Nossa torre Uma princesa Dragão infernal Aqui Vai Tô jogando o que aí Mano Nada Showtime Beleza Mineiro lá atrás Princesa Aqui Dragão infernal De novo Não Dragão infernal De novo Não Lava round De novo Galera Lava round De novo Dragão infernal Botou a fúria Não vai adiantar Muito Ele quer tentar Três coroas Não vai dar Já era Obrigado Mais uma Pra ver Anarquia Galera Beleza 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 Mais uma Batalha É sempre Uma atrás Da outra Mano Sempre Uma atrás Da outra Boa sorte Pra você Também Parceiro Tilo Lux Royale Mada Ih Agora saí Com a mão Horrível Galera Saí Com a mão Horrível Droga Droga Eu que tenho que chorar Mano É tu não Resetou O nosso dragão infernal Jogou bem pra caramba Jogou bem Jogou bem Jogou bem Nós conseguimos segurar o ataque dele Galera Vamos começar com o nosso ataque também Boa 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 Venoninho Segura o rei dele Resetou o nosso dragão infernal De novo Resetou o nosso dragão infernal De novo De novo Mas a gente está com o ataque forte Ah caraca Segurou o nosso ataque De modo hard Segurou o nosso ataque De modo hard Beleza Levamos uma torre Ele está quase levando a outra Nossa também Essa nossa torre está praticamente morta Galera Está praticamente morta Vamos insistir no lava round Beleza 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 aqui pra segurar esse maldito, velho. Não precisava. Vem, princesa. Princesa, não. Beleza. Levou, levou, levou. Tá bem, levou. Tá certo, levou. Não faz mal. Lava round avançado, galera. Lava round avançado, o Dragão Infernal aqui também. Beleza. Vamos ver o que a gente faz disso. Princesa aqui atrás. Caraca, ele tá ousado, mano. Ele tá ousado. Ele tá ousado. Levamos, rapaz! Beleza, mano. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Beleza, três vitórias consecutivas. É nóis. Vamos mais uma jogadinha. Ah, caraca! Boa sorte, mano. Estamos jogando contra o Ribbon, Argentina People. Lava round do outro lado. Vamos jogar o Hortus de Servo em cima dele. E jogar o Dragão Infernal do lado do Lava round, galera. Ou o contrário. Não sei o que eu faço. Beleza. Beleza. Calma. 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 Tá tudo sob controle ainda, eu espero. Maldito jogou o cu. Beleza. O Lava Puppet tá lá tentando. Lava... Ih, errou a princesa. O Lava Puppet tá lá enchendo o saco dele. Levamos, 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 levamos. Boa. Boa. Beleza. Deixa a princesa tá atacando, tá indo bem. Vamos dar um zap aqui. Só pra rotacionar nossas cartas. Ih, caraca! O bicho tem um golem, mano. O bicho tem um golem. Vai se ferrar. Eu consigo acertar os dois juntos? Vamos ver. Consegui. Beleza, vai segurar o golem. Dragão Infernal. Dragão Infernal no golem. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Ih, levou tudo, galera. Vai levar nossa torre. Vai levar nossa torre. Não tem como segurar isso, não. Não tem como segurar isso, não, mano. Não tem como segurar esse ataque, velho. Não tem como segurar isso, galera. Socorro. Vou morrer. Vou tomar três coroas pra largar de ser bobo. Que droga, mano. Que droga. Vou jogar ali um foguetão. Foguetão. Princesinha pra pontearar ali. Beleza. Os lava puppets me atentando aqui do outro lado, galera. Os lava puppets me atentando. Boa, 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 boa. Boa. Calma, galera. A gente tem que segurar isso. A gente tem que segurar isso. Temos que segurar isso. Temos que segurar. Ganhamos. Quatro vitórias consecutivas, mano. Quatro vitórias consecutivas e vambora, velho. A gente tá ganhando, tá indo bom. Tá ganhando, tá bom. Beleza, galera. Cara, eu gosto muito de fazer esse jogando até perder. Que o vídeo fica longo. E a galerinha gosta de ver muitas batalhas em Clash Royale. Isso é excelente, mano. Isso é excelente. Esse deck que eu tô aqui tá nos favorecendo muito, mano. Tá nos favorecendo muito. Droga. Droga. Eu tinha que ter botado a princesa lá tomando conta do lava hound, galera. Eu tinha que ter colocado a princesa tomando conta do lava hound. Eu já me ferrei todinho ali. Mano, perdemos uma coroa, velho. Eu me ferrei tudo. Nesse aqui eu me ferrei. Nesse eu me ferrei, galera. Infelizmente. Infelizmente, nesse aqui não foi como eu planejava. Hoje eu tô tiste. Tô tiste. Vou ignorar o mineiro, mano. Vou ignorar o mineiro dele. Vou jogar o lava hound lá na frente mesmo que se dane. Beleza. Beleza. Esse vai dar ruim pra nós, galera. Infelizmente. Esse vai dar ruim pra nós. Caraca. Também ganhamos quatro seguidas. Tá bom pra caramba. Caraca, mano. Esse deck do cara nos zonou tudo. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vou ignorar ele. Deixa ele focar na torre. Beleza. Lava hound daqui. Princesa. Mineiro aqui. Vamos perder outra torre, mano. Não acredito. Não acredito. Cara, porque eu joguei a princesa ali, velho. Sou uma besta. Sou uma besta. Sai, princesa. Vamos ver o que a gente faz disso aí, galera. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Já era. Perdemos. Ah, não. Tomando banho, velho. Obrigado. Dá uma raiva quando isso acontece. Beleza, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Já está com 16 minutos e 40 segundos. Fizemos quatro vitórias consecutivas, o que foi bom pra caramba. Muito obrigado a todos que assistiram, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. E aí